Aleluia! Bate a glória, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso já abasto Aleluia, Jesus Quero te oferecer Me humilha aos teus pés Porque quando tu és Eu o vou receber Sou pequena e tão saudável Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Um tão pobre recado O que me desligou O que me desligou O que me desligou O que me desligou E as mudas seriam Eu quero chegar ao céu E te abraçar o Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me encostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu páscoo já arrastou Eu te oferecer Me unir aos teus pés Porque santo tu és Meu louvor é ceder Com pequeno e salva Não mereço o teu amor Mas eu sempre mesmo assim O Senhor cuidar de mim O teu pobre pecador Purifica as minhas vestes Todas as minhas vestes Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu E se abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu braço de abasto Quero te oferecer Me unir aos teus pés Porque santo tu és Meu louvor é ser Meu louvor é ser Pra te adorar, Senhor Te dar o meu amor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Vou me derramar Vou me derramar O meu braço de abasto Aos teus pés Vou me derramar Aos teus pés